A próspera tem o prazer de apresentar a você o Eco Irrigate, o único fertirrigador do mercado brasileiro que funciona sem turbina. Com a segurança de um motor a gasolina e uma redutora, o Eco Irrigate permite a você irrigar e adubar com o mesmo equipamento. São 120 metros de mangueira e o tempo de fertirrigação é você que determina. Em 45 minutos, por exemplo, toca 14 mil litros de água ou dejetos irrigando e adubando uma faixa de 0,7 hectare por passada. E o melhor, o Eco Irrigate dispensa o uso de biogestor. Com o Eco Irrigate você reaproveita os dejetos dos suínos e bovinos para aumentar a produtividade do seu pasto e ainda economiza com a adubação química. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. E tudo isso por um preço.